Vamos ver no que é que dá Juntar os mundos, namorar Você na minha, eu na tua Mãos dadas por aí Ganhando as ruas, enchendo de inveja Quem olha Nosso amor jogando luz Por onde passar Sorrisos e abraços E nossos corpos Inventando novos passos Até o tempo vai parar Se esconder pra espiar Nossos beijos estalados Barulhar Até o tempo vai parar Se esconder pra espiar Somos dois apaixonados Um pai Um pai Um pai Um pai Um pai Uh, 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 uh Vamos ver no que é que dá Juntar os mundos, namorar Você na minha, eu na tua Mãos dadas por aí Ganhando as ruas, enchendo de inveja Quem olhar Nosso amor jogando luz Por onde passar Sorrisos e abraços Sorrisos e abraços Em nossos corpos Inventando novos passos Até o tempo vai parar Se esconder pra espiar Se esconder pra espiar Nossos beijos estalados Barulhar Até o tempo vai parar Se esconder pra espiar Somos dois apaixonados Um pai Até o tempo vai parar Se esconder pra espiar Nossos beijos estalados Barulhar Até o tempo vai parar Até o tempo vai parar Se esconder pra espiar Somos dois apaixonados Um pai 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 Um electromagnetic Paix Dään Um Dään E aí